Isso, moleque! É isso aí rapaziada, é isso aí ó, hoje é aniversário da Helena aí, vamos comemorar a família em pesa aqui ó, e vamos ver o Jardimson ficar aí ó, é isso aí, bora pro campo? Bora pra baixo, bora pra baixo, bora pra baixo Pá, 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 morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é, aqui não tem mole nem pra DRM, e aí mano, vamos representar e segurar o Bahia né rapaziada, prepara aí! Não tem mole pro exército civil nem pra PM, eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamo, 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 vamo Vem, 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 vem Vai, 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 pessoal O que é do Dendê? Vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR, yeah Faz o viote no morro até a Bob treme Não tem mole pro exército civil nem pra DM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas o do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois doitão Tu vai de Uru na frente escotando pavurão E tem dois da reta, guarda-mão, um de placa na mão Amigos que eu não esqueço, nem quem sou o Lebois Aqui é o Gogo, o Gogo, o Gogo, o Gogo, o Gogo Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra até que me pôr o meu dinheiro É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha Direta 47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele cara de M15 A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta A entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um par, será que você grita Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Vem correndo, vim! Passa tirando, vim! Acabo com safado, dois no tiro de passar Desculpa! Esses alemão, são tudo safado Vem de carro, já velha, dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver, não deixa uma porrada E finalizo rap detonando de granada Valeu! Vem um de AR 15 e outro de 12 na mão Vem mais um de bola e outro com dois veitão Um de Uru na frente esgotando o camburão Vem mais dois na reta guarda mais tão vindo aqui Caraca! 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 Apresenta aí Vinte segundos Oito 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 Seis Cinco Quatro 3, 2, 1 É bom! Rapazinha, hoje é aniversário da Lene Jogo da hora Viu comemorando o aniversário da Adrena? Lene aí, ó Lene, curtiu o jogo? Da hora Eu sei que não deu pra Adrena ainda, eu vim pra Adrena Espero que vocês vão gostar Espero que a galera que jogou aqui Goste do vídeo de hoje aí, tá bom? Gostou? Curte, compartilhe Já se inscreve no canal Aliás, tô bem padrinho, mano É isso aí, valeu, tamo junto Olha as fotos deles aí no final aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!